Fala rapaziada, saindo agora pro jogo Legends Game Falcão vs Marcelinho Carioca. Estamos nessa, Legends Game Brasil Maringácio. Eu não entro pra perder, então hoje espero sair vencedor, fique ligado. Música Tem o Marcelinho por ali, faz a tua graça no caneta, Marcelinho! Fala rapaziada, faz! Fala rapaziada, faz! Tensinho da capoeira então cuidado com drible, descoce o campo de terra, sobe que se sinta, sensível, me viu? Como sabe a quem canta, canta, levanta, batida pro evitivo, manda que a cabeça bem, se não conhece te apresento, aqui se vende tudo, vejo seu descobrimento, acelera o batimento, o ritmo do bandeiro, aqui nós é givete, mesmo com pouco dinheiro, Acende a churrasqueira, a estreia já tá no gelo Forma o samba de roda que arrepia até os cabelos Na dança só modelo, mostra o samba no pé O prit já tá formado, só não chega quem não quer Qual é? Quem vai de fora se impressiona? Não entende como a malandragem funciona O que aprende na rua, na escola não leciona Aproveita as coisas boas que a vida proporciona Olha só, aí vem que graça O que é isso? Acomia! O que é isso? O que é isso? Acomia! Tchau, tchau.